É alto o número de crimes em pontos de ônibus de Ribeirão. Uma situação que acontece em vários bairros da cidade e tira o sossego de quem precisa do transporte público todos os dias. Os bandidos aproveitam a distração das vítimas para cometer delitos. João teve o celular roubado há três semanas no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto. Ele estava distraído mexendo no aparelho quando um bandido em uma bicicleta tirou o celular da mão dele. A ação aconteceu perto de um ponto de ônibus. Foi bem rápido. Eu até pensei em ir atrás, mas eles saíram em alta velocidade. Maria Madalena também foi assaltada em um ponto de ônibus. Ela teve a bolsa levada por bandidos em uma ação rápida. Quando eu desci do ônibus lá no meu bairro, eu fui assaltada lá. Aí me puxaram a bolsa e levaram. A gente no ponto do ônibus, a gente quase já nem sai de casa porque tem medo, né? E tem aumentado os crimes deste tipo em Ribeirão Preto. Só este ano já foram registradas 29 ocorrências em pontos e terminais de ônibus como este aqui. Os bandidos estão agindo durante o dia e também durante a noite e em muitas vezes armados. A última ocorrência aconteceu na semana passada, quando uma pessoa que aguardava pelo ônibus da rodoviária central foi abordada por dois homens a pé. Ela teve a carteira e pertences levados. A grande quantidade de roubos já preocupa o presidente do Conselho de Segurança dos Campos Elíseos, que pretende levar o assunto para as reuniões com a polícia militar. A gente vai ter esse assunto na nossa próxima reunião e ali a gente debaterá com a comunidade as soluções para a gente melhorar essa questão de prevenção. Então é importante que a população sempre de CBO, em toda ocorrência que estiver, e pequenos furtos, eles acontecem muito por causa da distração da pessoa. Em pouco tempo no terminal, também encontramos vários passageiros dando sopa para os marginais. Este rapaz fala com tranquilidade no telefone, sem se preocupar com quem está ao lado. A jovem na grade conversa com a amiga com o celular na mão. Esta mulher caminha com a carteira aberta tranquilamente. E é mais fácil ainda encontrar pessoas conectadas com as redes sociais. Não tem como se sentir segura, né? Não tem como. Lugar nenhum, né? Qual a mensagem que você deixaria hoje para quem espera o ônibus ali? Evitar o manuseio de celular nesses locais. Eu acho que é o melhor. É um aparelho que é para ser usado fora, né? Que é para facilitar, mas aqui está tendo que evitar isso. Rafael Guiar para o Jornal da Clube. A Transerp informou que colabora com a polícia fornecendo imagens de câmeras instaladas no interior dos ônibus. Também recentemente, a Polícia Militar deu início ao projeto Forças Amigas, Unidos para Proteger o Cidadão, que prevê trabalho integrado entre a PM e a Guarda Civil Municipal. A Polícia Militar disse que a parte investigativa do crime compete à Polícia Civil. Por fim, a Polícia Civil não se manifestou até o fechamento desta edição. E aí E aí